Como é que se mede produtividade? Para quem não assistiu os primeiros episódios lá de dois anos ou três anos atrás, né? Produtividade, você tem dois partes. Você tem duas métricas, duas KPIs, duas KPIs, né? Duas métricas. Uma é resultado. Então, se eu tenho resultado, opa, então tem um bom indicativo de produtividade. Qual é o outro? Esforço. Então, se eu tenho muito resultado com muito esforço, beleza, bate aqui, parabéns. Só que uma hora a pessoa não aguenta mais. Porque você começa a trabalhar com muito resultado e muito esforço. Aí você vira um carregador de pedra. Aí você vai... Vem o quê? Vem sufoco, vem cansaço. Sufocamento, né? Sufocamento, cansaço, esgotamento. Esgotamento, burnout. Então, vamos lá. Se você tem muito resultado e muito esforço, bate aqui, parabéns. Mais uma hora você vai cansar. É igual uma pessoa. Eu consigo sair daqui com baita peso nas costas. E eu ando primeiro metro, segundo metro, primeira quadra, segunda quadra. Mas eu não consigo andar três, quatro, cinco, seis, sete quadras. Uma hora eu vou cansar. É, ou você para, em algum momento você para no meio do caminho, ou você vai muito menos longe, né? A tua pipa tem muito menos linha pra voar, né? E você vê os prontos socorros da vida lotados desse tipo de pessoa, né? Do perfil de pessoa. Você vê a pessoa chegando lá com pressão arterial, pico de pressão arterial, taquicardia, mal-estar, sudorese. Às vezes acha que tá infartando, mas não tá. Razão e estresse. Estresse, cansaço, ansiedade, burnout, excesso de trabalho. O que mais o cara que carrega pedra faz? Ele carrega pedra, mas aí ele não consegue ver a formatura do filho na escolinha. Não consegue ver o filho. Ele acaba abandonando outras áreas da vida, né? Ele tem um sucesso, né? Um sucesso aí, colocando pra quem tá só ouvindo entre aspas aqui, né? Um sucesso em alguma área da vida, mas ele precisou largar outras áreas tão importantes ou mais, né? Você precisa entender uma frase de René Descartes. Essa frase é de René Descartes. René Descartes, algum tempo atrás, ele virou e disse o seguinte. Não existe solução fácil pra problema difícil. Então, produtividade, você ter alta produtividade, muitos resultados com poucos esforços, não é um problema fácil de resolver. Se fosse fácil... Todo mundo faria. Todo mundo faria. Então, se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, ah, todo mundo tinha uma alta produtividade, todo mundo tinha muito resultado, com pouco esforço. E quando você olha pro mundo, não é isso. A média é pouquíssimo resultado com muito esforço. As pessoas se esforçam, mas a conta bancária continua mesmo, o corpo não tá do jeito que queria, o casamento não é o ideal. Alguma coisa dessa área não tá legal da vida, o emprego não é dos sonhos. E tudo que tá nessa área de comportamento nosso, pro bem ou pro mal, ele acontece todo dia, né? Todo dia. Todo dia. Então, todo dia você constrói uma vida na média, ou você pode construir uma vida fora da média. Fora da média. Mas pra construir uma vida fora da média, você tem que ter atitudes, ações e rotinas fora da média. Por isso que não é um problema fácil de resolver. Rotinas extraordinárias, resultados extraordinários. Resultados fora da média. Rotinas fora da média, resultados fora da média. Rotinas na merda, resultados igualzinho. Vai ser sempre assim. Não tem pra onde fugir. Lei do plantio e da colheita. Lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Inclusive, é um princípio da comunidade no comando. Aquilo que eu planto, eu colho. Quando você assume na tua vida que o que você planta, você colhe, você começa a estar no comando dela. Então, pra eu colher diferente, eu tenho que ter plantios diferentes. O plantio é o quê? Atitude, produtividade. Então, esse é o grande ponto da questão. A gente vai pro dicionário, né, Paty? Você vai olhar no dicionário, tá assim. Média, sinônimo de mediocridade. Média é sinônimo de mediocridade. É cruel, mas tá na definição lá, né? A gente acha uma palavra muito forte assim, mas tá na definição, né? Mediocridade. Totalmente na definição. E mediocridade, olha a definição de mediocridade. Foi a melhor que eu achei até hoje. Em dicionário, né? A definição é mediocridade. Aquilo que não é bom, mas também não é ruim. Cara, muita coisa na vida tem exatamente essa descrição. Muita coisa na vida, né? Você pergunta a pessoa, como é que tá a sua casa? Ah, assim, não tá bom, mas também não tá ruim, né? E o cara fala como bom, né? Trabalho também. Ah, trabalho não é bom, mas também não é ruim. É, mas também não é ruim. Não dá pra reclamar. Aí vem... Como é que tá a saúde? Ah, não tá bom, mas também não tá ruim. É, cara, não dá pra reclamar, né? Não dá pra reclamar. Não tá bom, não tá ruim, não dá pra reclamar. Então, a vida, ela é feita pra progresso. A gente tem que progredir. E progredir é recusar a mediocridade.